Início de semestre significa novos programas entrando. Hoje a gente vai lançar o FST7, Facial Stretch Training 7, conhecido pelo treinador Renny Rainbow, que por uma época passou por Jay Cutler, e eu me baseei no programa dele para poder passar para você. Lógico que eu fiz umas adaptações, porque o programa é para nível expert. Expert é uma pessoa que treina há mais de 10 anos, é quase atleta, não é atleta, não tem pretensões de competir, talvez até tenha, mas que treine por 10 anos, porque o volume de treino é muito alto, não é para ser feito por pessoas que, sei lá, treinam por dois anos, intermediários eu chamo de pessoas que começam e param. Faz um período lá, um, dois meses e para. Esse é o intermediário, não é o iniciante, não é feito para ele. O avançado dá até para fazer, mas é mais ideal mesmo expert, tá? Pessoas que estão num nível de atleta, não necessariamente que vá subir num palco, tá? Eu falo nível de volume de treino ao longo dos anos. Eu vou falar agora um pouco da periodização da divisão corporal para que você entenda. Embora o aplicativo tenha um vídeo todo explicando, né, como que é e tal, é importante você também ouvir de mim que fiz o programa para sentir um pouco mais de firmeza para fazer. Então, o programa ele é dividido, ele tem o período de oito semanas, ele é dividido de quatro em quatro. As primeiras quatro semanas nós vamos fazer um período de treino de força, tá? Cinco a oito repetições. Nas primeiras quatro semanas a gente vai treinar da seguinte forma. Segunda-feira, pernas. Terça-feira, peito e bíceps. Quarta-feira, costas e bíceps. Quinta-feira, ombros e trapézio. E sexta-feira, bíceps e tríceps. Braços, sábado e domingo é intervalo, tá? A gente vai fazer essa divisão corporal, um músculo por semana, por quatro semanas, cargas de cinco a oito repetições. Eu coloquei no primeiro treino a observação de que você deve aumentar as cargas ao longo das séries até atingir cinco repetições máximas na última série e não na primeira, tá? Então, que fique claro, né? Pra já chegar socando o peso pra cinco. Cinco repetições é na última, aquela puta falha ali, pesado pra caramba. E aí, a gente passa pra segunda divisão corporal, que é referente às semanas cinco, seis, sete, oito. As últimas quatro semanas do programa. Aí já tem um leg day a mais na semana. Então, fica seis treinos na semana. Pra você que treina só cinco e não dá pra fazer, é só cortar um treino de pernas, tá? Tranquilo. Mas pra você que pode ir um sábado e um domingo na academia, é bom fazer. Então, a divisão fica assim. Segunda-feira, peitorais. Terça, pernas. Quarta, deltóides e trapézios. Quinta, costas. Sexta, novamente, pernas. Sábado, tríceps e bíceps. E domingo, off. Essa divisão corporal é pra quatro semanas do programa. E as repetições aqui já vão girar em torno de oito a doze. Já é um volume maior. Então, você deverá reduzir um pouquinho o peso pra fazer os treinos dessa semana. Quando fizer o método FST7, que eu oriento aqui pra você alongar em alguma série, isso é um pouquinho o músculo-alvo, você vai manter um peso único, tá? Vou dar um exemplo. Vai fazer um crucifixo. São sete séries de oito a doze. Você vai pegar um peso fixo pra fazer as sete séries. E aí você controla os intervalos. Trinta ou quarenta e cinco segundos. E durante as séries, você dá uma alongadinha no peito. Ah, vai fazer o bíceps? Dá uma alongadinha no bíceps. De leve. Uma alongadinha. Não é pra você arregaçar, puxar de uma vez. Não. É tranquilo assim. Porque quando você tá treinando, você tá inchado, não dá pra você alongar muito forte. É só um pouquinho, tá? Essa é a técnica que é aplicada no FST7. E se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo pra você. Beleza? Sobre aumentar o peso a cada série, nas primeiras séries dos exercícios. Você vai lá estipular uma carga pra fazer oito repetições. Se tiver leve, se fizer com facilidade, aí você aumenta um pouquinho. É sempre assim, dentro do possível. Não se obrigue a aumentar sempre, tá? Porque, acredite, você não vai ganhar força infinita, né? Se você começa fazendo supino com 15 cada lado, aí daqui dois meses vai pra 20, depois 25. Você acha que vai pra 250 aqui? Não, não vai. O peso é pra te ajudar a trabalhar aquela musculatura. De novo, não se ganha força infinitamente, tá? Então, não abuse, não seja maluco. Respeite o seu corpo, respeite os seus limites e acredite. Você é, sim, limitadíssimo. Assim como os atletas. A diferença é que atletas de ponta, né? Como o Jay Cutler, por exemplo. Vamos falar um cara aí da moda, o Ramon. Que é a Classic Physique. Genética absurda. Beleza? Então, não se compare a eles. Você pode fazer, sim, o treinamento deles. Só que com as ressalvas de carga, volume, intensidade. Por isso que eu pego o programa e dou um tapa pra que você consiga fazer. Esse, em específico, nível expert, tá? Não é pra quem treine e para, frequentemente, fazer. Quem treine e para é intermediário. E aí, no aplicativo, você pode filtrar programas e intermediários. Que é pro seu nível, pra você fazer com segurança. Ok? E aí, no aplicativo, você pode filtrar programas e intermediários.